Música Pedro tem na intervenção federal a esperança de que os índices de violência no Rio de Janeiro diminuam. Quem sabe assim ele possa ter de volta a filha que deixou a cidade para morar em outro país, fugindo da insegurança. Corta o coração porque a gente, principalmente eu que amo esse país, adoro, curto, e ver que a minha filha saiu daqui por causa da violência, foi morar em Portugal, isso me entristece. Pedro é dono de uma loja no Mercadão de Madureira, na zona norte da cidade, e já percebe a região mais segura. Nós estávamos com problema de roubo aqui, de saídinha de banco e tal, assim que ficou montada essa segunda companhia ao lado do Mercadão, a violência caiu 60%. Quer dizer, onde é a polícia, você pode ter certeza que as pessoas respeitam. E tanto na intervenção, eu acho isso fundamental, onde você vê o poder de polícia, você vê que o índice cai assustadoramente. Com pouco mais de 100 dias de intervenção, os resultados começam a aparecer com queda, por exemplo, no número de crimes contra o patrimônio, como roubo de cargas e de veículos. O Instituto de Segurança Pública, que tem monitorado a situação, busca os dados nos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil e devolve as informações ao Estado de forma detalhada. Em maio deste ano, houve uma queda de 5% no número de veículos roubados, comparado a maio do ano passado. O número também caiu em relação a abril deste ano. E pelo segundo mês seguido, o roubo de cargas diminuiu. Foram 752 ocorrências em maio, 488 a menos do que o registrado em maio do ano passado. O roubo de rua, como de aparelhos celulares, também teve queda. Foram 11.861 ocorrências em maio, 14% a menos que em maio do ano passado. O indicador de letalidade violenta teve um aumento de 33 casos no Estado em maio de 2018, comparado a maio do ano passado. Mas quando a comparação é feita com abril deste ano, houve uma queda no número de vítimas. E o que torna relevante nesse processo, fazer sempre uma análise profunda de dados para entender onde o fenômeno do criminal está acontecendo com maior intensidade, e para focar os recursos policiais nesses momentos. Os efeitos da intervenção também já são sentidos pelo Carlos, que mora no Meier, na zona norte do Rio. A gente vê que, principalmente quando tem um maior fluxo de tropas nas ruas, passando e tal, a criminalidade reduz bastante. Porque se tem alguma coisa que ainda oferece um pouco de medo ou resistência à bandidagem, à marginalidade, eu acho que isso a gente pode traduzir pelas forças armadas. Então, por exemplo, tendo o exército na rua, tendo a marinha aeronáutica, o respeito parece que volta. Uma das primeiras comunidades a receber operações da intervenção federal foi a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Além da atuação das forças de segurança, a região também passou a contar com serviços sociais. Aquela comunidade da Vila Kennedy recebeu uma série de outras ações, como, por exemplo, a reestruturação da Unidade Polícia Pacificadora, como a reestruturação e fortalecimento do próprio Batalhão de Polícia Militar da área, que é o 14º Batalhão de Polícia Militar. Também foram realizadas ações sociais na comunidade, então houve uma grande ação social, inaugurando essa entrada dos serviços de Estado dentro da comunidade, na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social, coleta de lixo. Outra conquista da intervenção até aqui foi o fortalecimento das instituições que cuidam da segurança pública. O que nós conseguimos de melhor até agora foi exatamente isso, caracterizar um fortalecimento das instituições, um resgate da credibilidade e da autoestima das corporações policiais e um trabalho integrado em que cada uma dessas corporações faça, cumpra a sua missão e que fique muito claro que elas são interdependentes, uma depende da outra. O interventor não tem dúvidas, o resultado final será positivo. A situação vai melhorar. Você começa a observar o seguinte, começa a observar a postura do policial na rua. A própria postura do policial na rua, ela está mudando. O policial agora já fica fora do carro, a apresentação do policial vai melhorar, porque o que mais tem contato com a população é exatamente a Polícia Militar, que é um policiamento ostensivo. Então, a situação vai melhorar aos poucos, não se acaba com o crime como um todo, mas os índices vão reduzir, tenho certeza.